Salve, galera! Beleza? Hulk e Giminar estamos aqui para mais um capítulo da nossa série Tu Zero, Ualtec. Hoje estamos aqui com a Gabi. E aí, galera! Beleza? Agora vamos fazer essa caverna aqui que é do artefato de Skylord. Acho que é Senhor dos Céus em português. Deixa eu dar um gaminho aqui só pra, né, se enxergar melhor. Tem que aumentar o gama. Beleza. E aqui, galera? Eu não lembro direito o caminho, tá? Eu vou na sorte aqui. Mas eu lembro que aqui no começo tinha que ir pra direita. Vai ter uns bichinhos aqui. Trouxe umas 80 munições. Eita! A Gabi já está soltando pipoca aí. Não é pra cá, não. Calma aí, vai devagar. É aqui, ó. Primeiro, essa abertura um pouco maior. Se eu não me engano, eu tinha que manter a direita aqui. Vim devagar porque tem uns buraquinhos loucos aqui. Calma, tem uma aranha, nossa. Só uma, que é outra. Aqui, ó. Recua que eles vão vir a milhão. Recua, recua. Nossa, a gente não trouxe antídas também. Acabou. Boa bala. Eu morrei, eu morrei, eu morrei, eu morrei. Sai, vai cortar aqui, andando pra trás. Não deu. Eu não... Não tenho nenhum lugar. Opa, perdi uma peça de armadura. Mais uma. Fiquei sem munição. Aí, peguei raiva. Morrei também. Galera, vamos voltar aqui na caverna, então. Rapidão aí. Beleza, galera. Pra aguentar aqui o frio, a gente tomou uma Enduro. Antes de chegar ali já na caverna, né? Então, eu vou parar aqui essa tapejara. E meu loot, ele ficou aqui na entrada. Então, acho que eu consigo pegar e matar aquele recente, aqueles morcegos que não tinha mais... Muitos morcegos, né? A maioria eu consegui matar antes de morrer ali pra doença. E acho que foi uma misturada de doença e... E todo o resto. E aí, morcego. Meu Deus, ele tá aqui, morcego, velho, senta com ele assim. Será que ele vem? Ele vai vir. Calma aí, você sai, 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 sai! Chama ele pra aguentar os mato. Sim, isso que eu quero. Quem matou foi tapejara. Não matou nada, eu só bati. Tira essa tapejada aqui. Aí, beleza? Cadê os morcegos? Eu vou pegar meu loot antes que ele venha, se der certo. Beleza, deu certo? Tá, então por enquanto... Ele fugiu porque ele sabia que ele não pode sair da caverna. Então eu vou conseguir equipar pelo menos as duas peças que sobrou da minha armadura. Consegui pegar. Pelo menos agora eu tenho arma. Tá, vai na frente que eu vou ter que ir atrás que foi o meu. Deixa eu recarregar a arma. Não sei nada. Aí, foi. Caiu 145. Tem mais morcegos ali. Tem muito morcegos ali. Corre, 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 corre. Sai da caverna, sai da caverna. Tô tentando. Você parou ali, você me bloqueou. Aqui eu toquei. O jogo travou, entendeu? Ixi. Aqui no jogo travou. Peguei doença ainda. Você consegue pegar meu loot? Não sei. Dequinha uns pouquinhos aqui. Limpando os morcegos. O problema é que eu tomei... Nossa, cara. A bala não pegou, cara. Ah, tem um corpo de morcego aqui. Nossa, a doença aqui me lascou, cara. Ah, morri. Tem que ter feito a cama, né? Vamos fazer cama quando ele tá aqui. Beleza, galera. Mais uma volta aqui. Tá difícil. Beleza, galera. Mais uma tentativa aqui. Não sei se essa vez dá certo. Agora eu tô com a roupa completa. Eu vi que deu pra segurar. Beleza. Ah, mas todo empurrado toca eu pego raiva, cara. Sacanagem é isso. Tá bom. A gente entrou aqui, né? Foi, né? Pra direita aqui, ó. Esse lugar deve estar por aqui, ó. Acabou ele, espera. Só vim. Aqui. Não, não, não. Pra direita não, aqui. Aqui, é só o último, né? Eita. Ai, tu acabou de me passar raiva. Ó, o morcego vindo. Não, não. É só o último ataque do Super Minha Rouba. Beleza. Qual é mais uma? Aqui. Outro veio também. Vixe, ele tá... Fogado, cara. Nossa, vem os outros. Ui. Deu ruim. 140 de novo. É muito alto os bichos aqui. Voltar pro início aqui, galera, pra ver Sargentovis mata esses bichos. É muito alto os bichos aqui. É azar mesmo que tá expondo um alto. Ué, morreram? Morri eu. Desceu o corpo. Ah, tô escutando mais um vivo, velho. Eu deixei o 140 de aliado. Ah, filho da mãe. Hum, mas eu não recarreguei a arma. Eu não sei se pega a tua raiva, eu tinha falado. Calma aí. Tá, agora tá carregado, hein? Agora tá carregado. Morreu? Já dá, já. Acho que não tem mais morcego, não. Caralho. Nossa, tem um que morreu no teto ali. Como assim, velho? Um que eu batei. Teto? Aqui, é a sua luz. Ele tava bem no alto, não. Cara, Enduro não tá conseguindo recorrer a minha vida. Acho que tem mais morcego ainda. Vem aqui, pega aí, seu luz. Pega. Pera. Não me passou raiva de novo. Nossa, tá longe? Como assim? Hum, hum. Traquinhas, esse aqui é de boa. Tá, galera, matamos um monte de morcego, né? Acho que não tem mais nada, né? Vai carregar a arma que eu esqueci a última vez. Só morrer de novo, seu... Ah, mas tem mais coisa vindo. Sai, 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 sai. Eu tô sem vida pra... Tretar. Não é só aranha, escutei morcego, velho. Pera aí. Mas vai andar, não vai atirar, não. Acho que vai ficar tudo aqui. Como é que eu vou andar se ela me prendeu na teia? Não, mas você consegue andar devagar. Tirar esses corpos daqui. Se a gente precisar correr. Eu já vou morrer, tá? Porque eu tô com aquela látua febre. Eu também. Vamos lá pra fora, vamos lá pra fora. Morrer aqui na entrada, que aí... A gente botou umas camas ali, galera, pra conseguir voltar, porque parece que tudo bicho que bate, você pega a febre, e a chance não é tão alta, assim, de você... Você me deu o... O problema meu foi que você me passou a febre. Antigamente a Enduro conseguia segurar, só que você ia passando de novo, você fica tão perto. Então morre os dois, depois renasce os dois, né? É melhor. Antigamente a Enduro segurava. Não, a febre acho que foi buffada, tá tirando muita vida, cara. Pelo que eu vi ali não falta muita coisa, é porque a doença aí... Deixa os contadores embora que eles inventarem. Essa doença aí tá muito louca, velho. Eu sabia que a Enduro não segurava mais ela. Já entrou? Uhum. Ela disse que respawn os bichos, né? O segredo é aqui, galera, que muita gente erra, porque se você perceber, você... Você olha aqui e vê essa entrada de nada a ver, ninguém imagina que é essa aqui, né? Eu tô com pouca roupa. Beleza, galera? As areia tinha aqui, eu matei todos agora. Nossa. Mas ainda tem morto segredo. Você tá acertando todos os tiros da areia. Não tá passando nenhuma barra. Nada, tá me empol... Pode girar, vai dar dano. Viu? O artefato tirando ali. Calma aí. Tirou o caminho? Pelo amor de Deus. Deu a impressão que tinha visto o artefato já agora? A gente já andou e não viu. Não tô vindo lá em barra. Sai aqui pra direita. Não, não é por aqui, não. Volta pra cá mesmo. Vai conseguir, não tem? Vai ter que enfrentar mais coisa. Só cuidado pra não ficar na frente quando for correr. Aí tem buraco, não tem? Tem. Volta aí, não tem buraco, não tem buraco. Volta? Volta aí. Volta demais. Caraca. Corre, corre, corre. Volta aí. Mas tem três. Volta um. Limpa. Caraca, galera. E eles são nível baixo, mas eles são muito fortes. São. E agora se eu endure recuperar, não vai ser complicado. Você morreu? Eu não. Não estarei. Ué, eu pensei que já era aqui o artefato. Só ver o que tem aqui na frente. Já é ele. É, ele é ele já, galera. Vai ter muito morcego ainda. Eu vou dando um tiro neles aqui e recuando, tá? Senão depois vai ser complicado de... Ah, é. É muito bugado isso aqui, cara. Cadê você, morcego? É filho da mãe, cara. Deixa eu tirar esse corpo daqui que ia estar atrapalhando muito. Pensei que isso ia ser um vídeo curto, porque essa caverna é meia curta, mas o negócio é louco, hein? Cara, não tá passando a bala. Foi mais um morcego. Foi mais um morcego. Mas foi tudo? Deixa eu só pegar a Gabi aqui que é sacanagem pegar a drapecena. Tá aqui? Tá aqui que tinha aí. Aqui, ó. Não é por buraco. Não é por buraco, não. É pra cá. Tipo, quando você entra nessa galera, entenda uma coisa. Olha. Quando você entra nessa caverna, galera, entenda uma coisa. Não tem nenhum buraco, você tem que dar pulo, tá? O lado do pulo é o exame. Sim. Agora fica aí que eu vou pegar o drapecena. Depois você pega. O que é o perigo, morre? Dá uma pegada aqui, ó. Pelo menos dá, né? Será que eles não? Aí, ó. Tá vendo? Eu consigo pegar sem cair aqui. Aí você pega, dá minha volta e volta. Sua vez, agora. É, acho que ele não sei se spawnou dois. Ele não vai spawnar dois porque os meninos pegaram e ele ficou um. Ah, entendi. Demora voltar? Porque é dois que spawnam duas vezes. Aí depois spawnam mais dois. Se alguém pega um, fica mais um e demora pra spawnar os outros dois. Sim. É aqui que eles me confundem. Mano, eu fiz tudo isso pra ficar certo. Palma, palma, palma. Spawnou ele, spawnou. Tô escutando ele. Volta lá. Uhum. É. Tá aqui. Entra aí. Só entra aí reto e agachar naquele canto. Não, pode entrar aí. É o pé. Ele agacha quando chegar a olhar ele. Aí. Só não pode cair nesse buraco aí. Deita aí. Deitar. Deitar você não tem como, não. Só deitado você consegue. Aí você vai dando sapinha pra frente e vai devagarzinha. Que é bem... E tem que olhar em primeira pessoa. Acho que deve também. Perceba. Ah, ela pegou, galera. Beleza, agora? Agora vai ter resíma. Agora, com medo de cair pro outro lado. Porque se cair pro outro lado tem um pulo louco pra sair de lá. Beleza, só voltar agora. Pra cá. É, tá velho. Não, na verdade, tá da pra ir pro outro lado daqui. Se eu ir ali, eu saio aqui. Vou seguir agora os corpos de morcegos. E os nossos, né? E os nossos. Principalmente. Vem pra cá. Esquerda de novo. Beleza. A saída aqui da caverna. Então aí, galera. É um vídeo repleto de mortes. Tipo, repleto, repleto mesmo, né? 90% do vídeo morte. 10% de caverna. Todos os nossos voadores estão aqui. É isso aí. Mais umas 200 camas. Pois é. Então, galera. Se curtiu aí, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. E lembra de se inscrever no canal, hein? Muito obrigado, Gabi, por participar aqui do vídeo com a gente. Valeu aí, galera. E é isso aí, galera. Valeu, falou e fui. Tchau.